Olá, esta é a aula número 4 do curso de expansão para os alunos de matemática do primeiro ano do ensino médio. Nessas aulas nós estamos fazendo a correção da prova paulista que aconteceu no primeiro bimestre, no dia 10 de abril. São 20 questões de matemática e visando assim corrigir as questões e se preparar para a segunda prova paulista que acontecerá no segundo bimestre, no dia 20 de junho, a parte de matemática. Bom, então o tema que caiu na questão número 13 foi o tema de simetria. E nós não estudamos nesse bimestre, mas é um tema que geralmente você estuda pelo sétimo, não só em matemática, sétimo ano, não só em matemática, mas também em alguns temas de artes também, simetria, que é como se fosse o reflexo de uma imagem. E no caso, em matemática, a gente vai usar aqui as formas geométricas, mas não é só isso que é simetria. Qualquer coisa que tenha o reflexo de uma determinada imagem, a gente chama isso de simetria em matemática. Bom, a questão do Enem 2013 diz o seguinte, Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original, que está lá na parte de baixo. A figura nova deve ser apresentada, deve apresentar a simetria em relação ao ponto O. Esse ponto O está localizado aqui, e aí a gente vai ter que analisar as figuras e ver qual a imagem que representa a nova simetria. Bom, o ponto O está aqui, então a gente vai ter que analisar como se fosse um espelho aqui nessa parte e tentar verificar qual figura que vai ter o reflexo dela, a partir do ponto O, que foi específico no exercício. Bom, aqui nós temos a figura A, ela não está representada no ponto O, então ela não serve. Aqui nós temos o ponto B também, não está representada a partir do ponto O, então ela também não serve. E aí nós temos a figura C, que é mais do mesmo ali, não está no ponto O. E aí sobra duas imagens que estão representadas aí de acordo com o que pede o exercício, que é a partir do ponto O a gente construir o reflexo, que é o que chama o caso da simetria. Bom, o ponto O está aqui, os quadrados estão aí representados, e aí a gente vai ver qual delas aqui que é a figura simétrica desta figura original que está representada aí. Bom, a parte aqui do retângulo, aqui do branco dos dois, vai estar igual. O que vai mudar nessa figura e nessa vai ser o reflexo daqueles triângulos que estão representados, os triângulos retângulos que estão representados dentro desse quadrado e de tons de cinza claro e escuro, tá? Bom, aqui que a gente percebe aqui, trazendo esse ponto para cá, a gente vai ter a simetria aqui, né? E trazendo esse ponto para cá, a gente vai ter a simetria também, certo? Assim como desse daqui também, trazendo ele para cá, o reflexo ficaria aqui e aqui, aqui. Aí o que nós vamos ter que ver? Nós vamos ter que ver essa linha diagonal, como ficaria o reflexo dela em relação ao espelho, vamos dizer assim, da figura que está aí. Bom, então o que a gente percebe? A gente percebe, quando a gente tem o reflexo de alguma imagem, que as figuras ficam invertidas, né? Ou seja, se você tem um relógio na mão esquerda, o seu reflexo aparecerá na mão direita, porque sempre aparece invertido. Então, nas duas figuras aqui, a gente tem a representação, só que essa daqui ficou de cabeça para baixo, tá? E essa daqui ficou o oposto, tá vendo? Ela vai ficar o oposto da imagem que tem aqui. Então, a figura que apresenta a simetria, ou seja, o reflexo da imagem, que aqui está de cabeça para baixo, né? Aqui não, aqui está o oposto, está o contrário, está no sentido contrário. Então, vai ser a representação da figura E, que é essa que é o reflexo aí da imagem, tá bom? Mas a questão é que provavelmente muita gente errou, porque é um tema bem antigo. Em matemática, a gente vai revisitar alguns temas do fundamental, mas nem sempre vai dar tempo de fazer no bimestre que se pede, né? Bom, questão 14 é um tema de porcentagem. Porcentagem nós estudamos bastante no primeiro bimestre. E a questão diz o seguinte, ó. Os australianos usam anticoncepcionais para conter a multiplicação dos coalas. Trata-se de uma droga com os quais os cientistas tentam enganar o sistema monológico das fêmeas. Aí está aqui uma enquete, veja essa enquete online, e aí perguntou aos internautas. Você é favorável à esterilização de espécies de animais que viraram pragas, como no caso do koala australiano? Aí tem aqui o total de pessoas que responderam essa enquete, 323. E aí tem a resposta de 43% disseram sim e 57% disseram não. Ou seja, a maioria é contra esse procedimento aí, perguntado na enquete. E a pergunta diz o seguinte, ó. Uma enquete feita aos internautas perguntava se eles eram favoráveis a esse tipo de esterilização de espécies de animais que viraram pragas. De acordo com o recorte apresentado acima, entre os entrevistados, quantos aproximadamente, né? Então já está falando que não vai dar o valor exato quando a gente fazer o cálculo, tá? Reprovam, ou seja, que responderam não lá na enquete, né? Eles reprovam, responderam não esse tipo de esterilização. Aí está aqui as alternativas. Vamos só voltar aqui nos valores, ó. São 323 pessoas e a gente precisa calcular 57%, que é o que pede aí no exercício, tá? Então são 323 pessoas vezes 57. Tudo isso dividido por 100, igual a gente fez nas aulas presenciais, tá? Primeiro, vamos ter que resolver 327 vezes 53, não, 323, né? 323 vezes 57. Nesse caso aqui não dá pra simplificar nada, porque nenhum desses números terminou com 0. Então 7 vezes 3 dá 21, vai 2. 7 vezes 2 dá 14, com o 2 que subiu dá 16, vai 1. 7 vezes 3 dá 21, com o que subiu dá 22, mais 5 vezes 3 dá 15, aí sobe 1 aqui. 5 vezes 2 dá 10, com o que subiu é 11, vai 1. 5 vezes 3 dá 15, com o que subiu dá 16, certo? Aí somando aqui os valores nós vamos ter o seguinte, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 11, vai 1, aqui vai dar 4. 4 e aqui vai dar 8 e 1, tá? Então vai dar 18.411, certo? Dividido por 100. Como nós vimos nas aulas presenciais, dividir com um número que termina com 0 é moleza de fazer, né? Até eu sei fazer, porque é só contar duas casas para a esquerda para colocar a vírgula, porque tem dois zeros aqui. Ou seja, 18.411 dividido por 100 vai dar 184,11, tá? E aí a gente vai ver qual é a alternativa mais próxima disso, porque foi claro no texto, falou que não ia dar o número exato, tá? Então a alternativa mais próxima de 184,11, justamente a alternativa a 184 pessoas. Então, dos 323 pessoas que responderam lá, 184 pessoas são contra a esterilização dos, no caso aí de animais que apresentam pragas. Bom, as próximas questões, interpretação de gráfico e interpretação de tabela. São bem tranquilas de fazer. Não sei se vocês conseguiram fazer no dia, mas vamos lá ver a correção aqui. Questão 15. Em um dia de fiscalização numa rodovia, a polícia parou 20 carros. No total são 20 carros. Os carros que trafegavam com quantidade diferente de passageiros, conforme mostrado no gráfico abaixo. Então o gráfico aqui é o gráfico de coluna. Então vamos já colocar as informações, que aí fica mais fácil da gente entender. Então aqui, um passageiro, o número de carros foi 3. Vou colocar os números aqui, que aí fica mais fácil. Dois passageiros foram 8. Três passageiros, um carro só. Quatro passageiros, dois. E cinco passageiros foram seis carros, tá? E aí a pergunta do gráfico diz o seguinte, quantos desses carros tinham dois ou mais passageiros? Ou seja, dois ou mais. Três, quatro e cinco. Bom, o que o gráfico informa para a gente são essas opções aqui, né? Então dois mais um, três. Três mais seis dá nove. Então isso corresponde à alternativa de. Essa questãozinha aí bem tranquila, tá? E agora, a última questão aí nesta aula, da aula quatro, a interpretação de tabela, que também é bem tranquila, mas os números um pouquinho grandes. Mas vamos ver a questão aí, a questão dezesseis. A tabela macho mostra a distribuição das pessoas com 10 ou mais anos de idade e por sexo, segundo a escolaridade no Brasil em 1995. 95, né? Um levantamento bem antigo aí, não dá nem para levar muito em consideração, mas vamos lá. Tá aí a tabela. Aí tem aqui sem instrução ou menor que um ano. Homens e mulheres, né? Que ele falou lá no representação por sexo. É um a três anos, tem o total, homens e mulheres. Quatro a sete, homens e mulheres, o total. E assim vai. E aí tem o total aqui de pessoas aí, são mais de 120 milhões de pessoas. Bom, aí o exercício pede o seguinte, ó. Pela tabela, quantos homens com quatro anos ou mais de estudos havia? Então, a gente vai ter que olhar primeiro a representação aqui só dos homens, que foi os dados que pediu, e com quatro anos ou mais. Então, a gente tem que olhar essa parte aqui, né? Da tabela, representando aqui, são mais de 20 milhões. Aqui de 8 a 10, são mais de 7 milhões de pessoas. E 11 anos ou mais, né? Para homens, são mais de 8 milhões de pessoas. Bom, eu vou colocar os números inteiros. Dá até para arredondar aqui, fazer só a primeira parte, ver qual é a mais próxima. Mas eu vou colocar os números todos aqui e vamos fazer o cálculo. Então, o primeiro valor lá que a gente tem que fazer é 20.416.316 pessoas, né? Que é de 4 a 7. O segundo dado lá, de 8 a 10, são um pouco mais que 7 milhões. Então, vou pôr aqui, ó. 7, 136 mil e 51 pessoas. E depois, 11 anos ou mais, são um pouco mais que 8 milhões de pessoas. Então, é 8 milhões e 443 mil e 326 pessoas. Depois que fazer isso daqui, basta fazer o quê? Basta somar os valores, que saber o total, né? Então, aqui vai dar 12 mais 1, vai dar 3, sobe 1. Aqui vai dar 7, 9, que não sobe nada. 3 mais 3, dá 6. 6 mais 6, 12. Com 3, 5. 15, né? Vai 1. Aqui vai dar 5, depois com 4 vai dar 9. Aqui também vai dar 9. Aqui vai dar 15, sobe 1. E aqui vai dar 3. Ou seja, pelo levantamento que foi feito em 1995, provavelmente, comparando com, são quase 30 anos de diferença, está muito mais do que esses valores aí, ainda bem. Então, aí tem 35 milhões, 995 mil, 693 ôbens, aí, né? Segundo o levantamento, tá? Então, a alternativa que corresponde a esse valor é alternativa A, tá bom? Então, com isso, nós encerramos a quarta aula da correção das questões da prova paulista referente ao primeiro bimestre. Aí, na última aula, vou colocar as quatro últimas questões e a gente finaliza a correção da prova paulista do primeiro bimestre, tá bom? Um abraço a todos. Até! Tchau!